Fala galera, aqui é o Nitro no Filmeiro, aqui é o Chico Fala Nitro, e essa vez eu vou ver vocês muito divertido de... Rapaz, nessa vez estamos com o Super Minigame novíssimo em folha, chamado Skyfall Que eu vou explicar como é que funciona, mas só que antes de falar isso, rapaz Eu queria falar que eu trouxe a última vez Skylars, então eu não queria trazer esse vídeo Mas eu acho que é bacana trazer esse minigame novo pra vocês, pra mostrar pra vocês que é muito bacana Muito bacana mesmo, sério Então, então pessoal, vamos pra uma partida e eu já volto e eu vou explicar lá pra vocês como é que funciona Seguinte pessoal, olha só, eu vou explicar pra vocês aqui já como é que funciona essa parada aqui Muito louca, muito doida mesmo, sério pra vocês, sério, sério Olha só gente, é o seguinte, funcionando assim, você vai ter uma Elytra, que no caso eu não tenho até agora Só que no caso você terá essa Elytra e você fará o que com ela? Você fará o que com ela? Pergunte pra mim, você terá que voá-la E basicamente é um Skylars, só que com Elytra Bem, vocês vão entender porque é meio difícil explicar aqui, né Gente, eu queria ver se vocês gostariam de apoiar o novo sistema aqui que vai ter Que vai ter vídeo de Nitro Server daqui a um tempo aí Então vocês preparem aí o seu like aí pra dar no Nitro Server E aqui também, rapaz, quero ver se compartilhar com seus amiguinhos aqui E olha só gente, temos que chegar nas ilhas aqui Dá umas travadinhas de vez em quando aqui, mas é por causa do servidor Que eu acho que tem muita gente aqui também É isso aí rapaz, é isso aí, é muito doido Nossa, e tem que voar de Elytra e eu não sou muito acostumado a voar de Elytra Porque no Nitro Server eu não tenho Elytra pra começar E fora que eu não tenho nada no Nitro Server ainda direito Mas, fora isso Filha da mãe, filha da mãe, maldito, tchau E tem que passar pelas argolas aqui que ajuda bastante você a passar pelas argolas, menino Ajuda bastante você a ganhar os pontos Que eu não sei como é que funcionam esses pontos Eu não sei nem se funciona ganha ponto, falar a verdade pra vocês Eita nóis Eita, olha só, eu consegui esses itens aqui E é muito bacana, vocês vão entender Quando eu vou jogando, rapaz, porque é um bagulho Eita nóis, eita nóis, eu quase caí Eu quase caí, rapaz, eu quase caí Espero que dê pra me passar aqui Aê, deu tempo pra me passar aqui, rapaz Deu tempo, ah, travou, mas tudo bem Só deu pra passar por aqui, nossa Eita bichão, eita bichão, eita bichão, eita bichão Pera, não tem nada pra bater melhor não, rapaz Tem nada pra bater melhor não, ah não Ui, 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 ui Ai, caramba, caramba, eu quase caí nessa Desgrama, rapaz, quase caí nessa desgrama Pera aí, deixa eu comer essa maçã, é não Eu comi um franguinho, eu comi um flango, um flango Eita nóis, pera aí, pera aí Ah, eu ia tentar passar ali, mas o cara vagabundo pegou Meu lugar, pera aí, vamos lá pra cá Ah, eu vim pra cá, parkour Ai, filha da mãe, filha da mãe, ah, morri Fica só, olha só, vai começar já essa parada Que louca, pera aí, pera aí, nossa, vamos se tacar aqui Eita nóis, eita nóis, eita bichão Eita, nossa, parei aqui já, parei aqui já Parei aqui já, eita nóis, eita, vaga mão, sai daqui Sai daqui, vaga mão, sai daqui, oh, vagabundo Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Ah, ele tomou o robô tudo o corintiano do caramba Ai meu Deus do céu, ele roubou minhas coisas Eita bichão, eita bichão, eita bichão Eita, vai pra lá, vá pra lá, eita Matei o cara, matei o cara, eu matei o cara Eu acho que eu matei, eita bichão, eita bichão Eita, 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 eu tô voando Caramba, por que eu não tô voando Por que que o meu carinho não voa? Filha da mãe, o carinha bugou, caramba Eu não voei mais, desgraça Ô, meu Deus do céu Nossa, olha, esse mapa aqui Meu Deus do céu, eu caí toda hora nesse mapa Porque esse mapa aqui, ele não é muito bom, não Sinceramente, na minha opinião, não é muito bom Porque ele dá umas lagadas Não, por que ele dá umas tantas lagadas, assim, rapaz? Eu não tô entendendo Esse, esse... Uuuuh, nossa, 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 nossa Não, esse daqui foi o R, esse aqui foi o R, rapaz Você viu o que eu tenho aqui? Eu tenho um bagulho louco aqui agora, rapaz Eu tenho um bagulho louco aqui Eu vou lá pegar outro barulho já Porque eu sou, eu sou frenético, rapaz Eu sou frenético, eu sou frenético Eita, peraí, peraí, peraí Ah, calma, 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 calma Se eu pegar isso daqui aqui, colocar aqui E agora eu vou lá acabar com os caras Eu vou lá acabar com esses vagabundos, salafrados, sem vergonha Eu vou, eu vou pegar esse bolo aqui Peraí, peraí, peraí Pega o bolo, pega o bolo Que já pegaram aqui, filha da mãe? Filha da mãe, peraí, peraí Já pegaram também Filha da mãe, filha da mãe Filha da mãe Maldito, maldito Peraí, maldito Ai, nossa, nossa, chavoso Chavoso, rapaz, chavoso Peraí, agora tem que tentar fugir desse cara aqui Tem que tentar fugir desse cara aqui Porque esse cara é doido Eita, nois, eita, nois Eita, nois Deixa eu comer essa maçãzinha aqui Recuperar minha life Recuperar lives Recuperar lives Eita, nois Alguma coisa melhor, alguma coisa melhor Não, não tem nada melhor Não tem nada melhor, peraí, peraí Mas eu tenho esse negócio aqui E eu tenho esse daqui Que vai me ajudar bastante Certo, certo Peraí, eu não tenho mais nada Ai, filha da mãe Filha da mãe Ai, caramba É o que aconteceu aqui? Peraí, peraí Vem cá, vem cá, filha da mãe Vem cá, filha da mãe Você, vai levar Vai levar, vai levar Vai levar Matada de Nitrocraft Nossa, nossa Tô exterminando os povos daqui Cadê? Vem cá Vagabundo, vem cá, rapaz Eita, tem um cara vindo aqui Tem um cara vindo aqui, rapaz Tem um cara vindo aqui Mas eu não vou deixar não Esse J3 aqui, ó, rapaz Morre, morre, morre Matei Nossa, não estou saciando Oh, meu Deus Nossa Tô louco dessa vez, hein, rapaz Peraí, nossa Tô aqui, ó Tô aqui com a armadura full aqui já E agora tem que esperar o cara chegar aqui Vai, vem cá, vagabundos Cadê os caras? Mas eu tô aqui no meio esperando Só pra acabar com esses vagabundos Salafraram, sua vergonha, rapaz Tá, e se eu colocar essa têniteira No meu chão Vai explodir direto Ou será que não vai explodir Eu não sei Eu não faço nenhuma ideia Falar a verdade Só que eu já ia testar Esperar alguém chegar aqui E usar esse negócio, né Porque agora eu não vou usar Porque ia ser coisa inútil Peraí, vai Cadê os seis, cara? Cadê os seis? Vagabundos Salafraram, sua vergonha Peraí Ah, não Aê, moleque Ah, eu ia tentar sair daqui Mas não tem nem como eu sair daqui Porque eu vou fazer Ah, tem sim como Só que vai ser complicado, hein Vai ser complicado Ixi Só que eu acho que eu não tô afim, não O que que é isso daqui? Ah, tá O tempo que vai demorar pra ele recuperar Ah, tem mais coisa lá embaixo Peraí, ninguém me informou isso? Ninguém me informou isso, rapaz Uh, nossa Nossa, pera, pera Pera Deixa eu chegar lá embaixo ali de novo E eu vou exterminar os caras Vou exterminar os caras Vou exterminar o povo lá Vou exterminar tudo Peraí, cadê os caras? Cadê os caras? Vem cá, eu tô aqui Eu tô aqui embaixo Tô esperando só vocês Tô esperando vocês aqui, rapaz Eita Tem um cara ali Peraí Peraí, safo Tem um cara ali Tem um cara ali Certo Peraí, vagabundo Vagabundo Filha da mãe Como assim? Que merda foi essa? Eu morri? Filha da mãe Rapaz, se você tá me conhecendo Por esse vídeo Que eu peço que aí Você deixa o like aí, rapaz E que se inscreva no canal, rapaz Se inscreva no canal Que é importante É importante Para sempre receber Notificações do canal, rapaz Eita Peraí, peraí Segundo Agora é a fase de bolo, rapaz Agora é a fase de bolo De comida, na verdade De comida em geral, né? Acho que é doce Nossa, que faz bonita Que faz bonita Nossa Nossa Peraí Nossa Nossa Tá lotado de coisa boa Aqui Tá lotado de coisa boa Peraí, peraí Ai, filho da mãe Filha da mãe Filha da mãe Sai daqui, ô vagabundo Sai daqui, ô vagabundo Vem cá, não Vem cá, não Me enfrenta Me enfrenta Se tu é homem, rapaz Me enfrenta Se tu é homem Me enfrenta Se tu é homem Ai, fugiu Filha da mãe Filha da mãe Peraí Agora tem que tentar Matar os caras aqui Será que ele pegou Pegou Filha da mãe Filha Peraí, peraí Segundo Peraí Segundo Tá, aquele cara Tá ali Peraí Eu vou ali Nele Caramba Nossa, minha letra Não tá funcionando Caramba Como assim Relaxar Que sentido Peraí Peraí Deixa eu chegar aqui Nesse negócio Cadê vocês Vagabundo Sai da fé Sem vergonha Peraí Ah, tem um cara ali Tem um cara ali E é aquele que eu vou enfrentar É aquele que eu vou enfrentar Agora Peraí, peraí Ixi, não vai ser muito bom não Não vai ser muito bom não Sinceramente, sinceramente Sinceramente Ai, eu morri Filha da mãe Rapaz Tá difícil hoje Tá difícil Eu consegui ganhar esse negócio Que tá Não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Mas é que tá dando umas lagadinhas também Ué Filha da mãe Filha da mãe Maldito, maldito Nossa, aqui tem uns bagulho louco Aqui tem uns bagulho louco Peraí Tu Aqui, aqui Vamos Vou morrer Vou morrer, vou morrer, né Morreu já Ok, muito bem Muito bem Aqui consegui o que? É um bone, rapaz Consegui um bone Agora tem que tentar Matar um vagabundo Que vagabundo Fala, fala Sua vergonha Pá 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 Ih, vai morrer Ai, meu Deus Eu tô voando, eu tô voando Não, pera Deixa eu voar direitinho Peraí, tá chegando aquela moça Ele tá chegando aquela moça Aqui, ó Ai Filha da mãe Nossa, eu caí aqui Eu caí Nossa, eu caí muito embaixo Eu caí muito embaixo Como é que eu vou fazer pra subir de volta? Eu não sei Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Como é que eu vou fazer agora Calma, meio complicou agora Complicou Complicou a situação Complicou, peraí Ai, nossa Trava, não trava não Trava não, menino Trava não Peraí Vamo pra cá Vamo pra cá E eu vejo o que dá pra fazer aqui, né Aqui, aqui, aqui Peraí, peraí Vai, sobe 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 Vai, vai Vai, eu não tô conseguindo subir Vai, tenta subir Vai, deixa eu tentar subir de outro jeito Aqui, ó E eu não tô conseguindo Não tô conseguindo Peraí, peraí Aê, filha da mãe Pera um segundo Nossa, como é que eu vou subir agora? Eu não consigo subir Ixi, ferrou Ixi, ferrou Ferrou geral agora Ferrou geral Eu não tenho o que fazer Não tenho o que fazer agora Eu vou morrer Desse jeito que tá acontecendo aqui Mas eu não vou conseguir Mas eu, quer dizer Eu não vou, não vou desistir Ai, filha da mãe É, eu não tenho escolha Eu não tenho escolha Eita, nossa Nossa, finalmente Finalmente fase diferente Nessa merda Peraí, vamo pra cá Eita, eita, nós Eita, bichão Isso aqui é uns pássaros de pedra Caracuda Peraí Agora, peraí Uuuuh Aí, vem alimentar Vai vir um biscoito pra mim aqui Pra mim me alimentar Saudavelmente Eita Eita, bichão Peraí, peraí, peraí Ai, filha da mãe Maldito, maldito, maldito Ai, filha da mãe Filha da mãe Nossa, eu vou quase morrer ali Eu quase morrer ali Que bom que eu sou Sou erro, rapaz Que bom que eu sou erro Que bom que eu sou erro Nossa, vou pegar esse aí Esse bush aqui também Vou pegar esse bush aqui também Vou pegar o bush também Eu falei Eu falei que vou pegar o bush Filha da mãe Ai, ah não Ah não Se eu bater naquela lava Eu vou pra cima Pode ser uma boa ideia, né Eu acho que não aconteceu isso Não aconteceu O minigame difícil O minigame difícil Não é possível Além de lagar um pouco De vez em quando Aí, rapaz Faz uns bagulhos muito loucos aí E tá difícil Tá difícil Fala pra vocês Tá muito difícil esse bagulho aqui Porque tá complicado De jogar nesse negócio aqui Servidor tem que melhorar Essa parte aqui, rapaz Peraí Deixa eu pegar isso daqui Isso daqui Ah, não tem nada pra bater, caramba O que eu vou fazer com os caras Eu vou dar a cabeçada nos outros Eita Eita, nós Pronto, pronto Aqui Ah, não tem nada Oh, caramba Como é que eu vou fazer Pra bater nos outros Eu vou ter que agredir os outros Com o stick Então, fazer o que, né Fazer o que Peraí, peraí Ai, caramba Eita, nós Eita, peraí Peraí, peraí Eita Ah, o desgrama O desgrama Ah, ah Ah, vai se ferrar Uma espada de madeira Uma espada de madeira Não é nada útil Não é nada Não, peraí Agora eu vou ali pra baixo Maldição Caramba Tem problema O desgrama Peraí, peraí Malditão 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 Até Ai, como assim Que foi aquilo Vocês viram isso daí, rapaz Então, pessoal Olha só Esse minigame é muito difícil Eu admito pra vocês É muito difícil Gente, caso vocês queiram jogar Tá o IP do server Aí na descrição do vídeo Então, pessoal Um grande abraço Valeu Falou E tchau Rui Haha E tchau